A tecnologia empreendida nos automóveis tem feito com que os mesmos se comportem como verdadeiras máquinas de velocidade. Olá, Eduardo na fala e sejam todos bem-vindos ao canal Olha Isso! E em quinto lugar temos o McLaren Speedtail de 2021. O início do nosso top 5 coincide também com a estreia de uma nova marca no ranking dos carros que chegam a 400 km por hora ou mais. Esta máquina vem equipada com o motor V8 Twin Turbo de 4.0 litros com impressionantes 1050 cv de potência. Pessoal, em 12.8 segundos o carro atinge a 300 km por hora e chega até 403 km por hora de velocidade final. Incrível, não? E em quarto lugar temos o Bugatti Chiron de 2020 com um valor impressionante de 3 milhões de dólares. Este modelo da Bugatti possui motorzão W16 quadriturbo de 8.0 litros e incríveis 1500 cv de potência. Isso faz com que ele saia de 0 a 100 km por hora em 2 segundos e meio e chegue a uma velocidade máxima de 420 km por hora. Caraca, velho! A Bugatti se superou com dois representantes de peso nessa lista. E em terceiro lugar temos o Bugatti Chiron Super Sport 300, que possui o mesmo motor W16 quadriturbo do seu antecessor, porém com potência ainda mais brava de 1.578 cv. Com alterações de câmbio e aerodinâmica, ou seja, a mágica dos construtores, fizeram com que chegasse a uma máxima de incríveis 440 km por hora. Olha isso! E em segundo lugar temos o Koenigsegg Agira RS. Este modelo sueco, até o início de 2021, era o carro mais rápido com seus 447.1 km por hora de velocidade final. Um número incrível, visto que seu ano de fabricação foi o ano de 2015. O mesmo vem equipado com o motor V8 biturbo de 5 litros, que ele empregava 1.160 cv de potência e lhe rendeu o segundo lugar na lista de hoje. Ah, e antes de vermos o carro mais rápido da nossa lista de hoje, não se esqueçam de compartilhar o vídeo, deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações, beleza? E no top 1 de hoje, temos o SSC Tuatara. Enfim, o mais rápido do mundo, com seus 1.750 cv de potência. Olha isso! Com seu impressionante motor V8 biturbo de 6.9 litros, o mesmo chegou a incrível marca de 454.8 km por hora de velocidade final. Cara, esse carro é mais rápido que um Fórmula 1. Comentem aí! Pessoal, e de bônus, não posso deixar de mencionar o incrível Venom F5, que terá um motor V8 de 6.6 litros e a impressionante potência de 1.842 cv. Segundo estudos, o mesmo fará de 0 a 100 km por hora em 2.2 segundos e atingirá 200 km por hora em menos de 5 segundos, visto que seu peso será de 360 kg. Para se ter essa belezinha, o Felizardo vai ter que desembolsar a bagatela de 2.100.000 dólares, que hoje seria quase 11 milhões de reais. Uma quantia pequena para se ter o possível carro mais rápido do mundo na garagem. Comentem aí! Pessoal, só para efeito de curiosidade, o restante do ranking ficou assim. Em sexto lugar, veio a Lamborghini Aventador SVJ. Em sétimo lugar, temos o Ford GT, no ano de 2020. Em oitavo lugar, ficou a McLaren 720S, de 2020. Em nono lugar, a Ferrari 812 Superfast, do ano de 2020. E no décimo lugar, veio a Aston Martin, DBS Super Ligeira, também do ano de 2020. Beleza? Pessoal, então é isso. Compartilhem e comentem o vídeo. Muito obrigado por assistir até aqui. Valeu, é nóis e fui!